Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Marcílio para mais um vídeo sobre audiovisual e hoje eu vou trazer uma técnica muito bacana que eu tenho certeza que vai tornar seja o teu hobby ou o teu trabalho com uma qualidade muito melhor. Hoje eu estou trazendo para vocês, pessoal, como fazer hyperlapse com qualquer drone. Isso se aplica não apenas ao drone, se aplica também a qualquer câmera que você possua, beleza? Mas falando especificamente do drone, diferente daqueles mais atuais na qual já vem com a função nativa de hyperlapse, muitos deles não tem. Eu tenho o Mavic Pro e o Mavic Pro não tem essa função, mas eu consigo fazer vários hyperlapse muito top, sem ter que fazer foto por foto e aí joga no Lightroom, edita, depois lança no Premiere e aí dá um trabalho do cão e não precisa fazer isso. Ou seja, no próprio software no Adobe Premiere já é possível fazer o hyperlapse, só que antes de ir para o software, é importante nós tomarmos alguns cuidados durante a captação para que o teu hyperlapse fique fino, fique top. E é isso que eu vou passar para vocês agora. Bom, pessoal, como a gente faz o hyperlapse com qualquer drone? Primeiro é através de uma captação de vídeo. Então, para que eu possa transformar esse vídeo em hyperlapse lá no software, é importante você seguir as dicas que eu vou passar aqui agora. A primeira delas é a velocidade. Durante a gravação do seu vídeo, o seu drone deve estar a uma velocidade reduzida. Por quê? Porque durante o trajeto do drone, se ele tiver muito rápido, a chance de ele sofrer qualquer tripidação, e essa tripidação não ser absorvida pelo gimbal, vai aparecer no hyperlapse. Diferente de outros vídeos, na qual nós colocamos o slow para justamente mascarar esse tipo de situação, o hyperlapse é o oposto. Porque o que eu faço no hyperlapse? Eu acelero o vídeo, ok? E aí, se o teu vídeo está lento, o drone vai permanecer lento, porém os objetos embaixo em alta velocidade. Isso que torna o hyperlapse bacana. Qualidade do vídeo. É importante que você deixe a qualidade no máximo. Então, tome cuidado com relação a isso, porque no software nós vamos estabilizar o vídeo através de um preset nativo do Adobe Premiere. Então, se o seu vídeo estiver em 1920x1080, e ele tiver que estabilizar muito, ele vai acabar alterando as bordas. Então, para eliminar essa borda alterada, você vai ter que ampliar ou cropar o seu vídeo. E aí, ele vai acabar perdendo qualidade. Quanto maior a qualidade que você gravar, menos influência vai ter na edição, no que diz respeito à estabilização. Vento. Quanto menos vento tiver, melhor. É umas dicas bem parecidas com relação à velocidade. Por quê? O nosso Mavic, por exemplo, diferente do Phantom 4 III, ele tem menos estabilidade. Isso é fato. O gimbal não consegue absorver muito o vento. Então, qualquer mudança que ele tem brusca durante o voo, ele acaba sentindo essa mudança e o vídeo fica um pouco tripidado. E mesmo que você aplique o Warp Stabilizer, ele acaba sendo perceptível no vídeo e isso não fica muito bacana. Então, tente voar apenas quando não estiver muito vento. Se não tiver vento, melhor ainda. Outra questão importante, exposição. Toma cuidado na hora da configuração. Jamais deixe em automático. Não fica legal. Qualquer mudança que tem de luminosidade, ele vai aparecer no vídeo. Então, coloque a iluminação em Standard. Vai lá e configura ela da maneira que vai trazer um resultado melhor para o seu vídeo. Beleza? Então, não deixa no automático. Foco. Deixa no automático. Só que, quando você for gravar, eu, por exemplo, no meu Mavic, eu coloco lá no atalho, logo abaixo do controle C2, o controle de foco. Então, antes de iniciar o vídeo, eu já cravo o foco, mesmo no automático, para que ele diminua as chances de mudar o foco durante o vídeo. Com certeza, também, isso vai influenciar na qualidade do teu Hyperlapse. Vamos para o software? Fui. Bom, galera, chegamos agora no final. É nesta parte, no software, que nós vamos realmente fazer a mágica acontecer. O vídeo que eu vou utilizar para nós fazermos o nosso Hyperlapse é um vídeo que eu fiz lá da Ponte Ercílio Luz, lá em Florianópolis. Esse vídeo está no canal e te convido a assistir ele. Beleza? É um vídeo que eu gravei em 4K, a 24 fps, e é um vídeo que, particularmente, eu gostei bastante e eu escolhi ele para a gente poder fazer essa ilustração, ok? Bom, sem delongas, vamos lá. Eu vou aplicar aqui o Poster Easy Time, que é esse pulguinho aqui. Eu vou lançar sobre o vídeo. Feito isso, se nós observarmos aqui, em Effect Controls, você vai ver aqui, Poster Easy Time, Frame Rate, 24 quadros por segundo, ou seja, 24 fotos por segundo. Imagine que se eu fosse fazer isso manualmente, eu vou diminuir aqui para 5. Então, a cada segundo, eu teria que registrar 5 fotos, juntar todas elas, conforme eu já mencionei anteriormente. Aqui não. Eu gravei o vídeo e vou reduzir o Frame Rate para 5. Se eu deixar assim, ele vai ficar assim, o vídeo. Só que a gente não quer. Então, o que a gente faz agora? Eu vou aplicar um Speed, botar aqui em 500%. Dei uma reduzida. É óbvio que o vídeo está em 4K e ele vai ter mais dificuldade para processar em virtude da qualidade do vídeo. Apesar de o notebook ser de boa qualidade, ele, às vezes, dá uma bugada. Bom, por mais que ele esteja estabilizado, ele tem alguns momentos que ele tranca, dá uma certa tripidada. Então, eu posso aplicar um Warp Stabilizer, estabilizar meu vídeo. Só que se eu fizer isso direto sobre o vídeo, o Premiere vai dar um erro. Por quê? Porque eu já alterei a velocidade e eu não consigo, depois que eu alterei a velocidade, aplicar a estabilização. Mas eu consigo enganar o Premiere. Fazendo o quê? Eu simplesmente venho aqui, aplico um Nest, e boto aqui, Hyperlapse. Bom, pronto. Agora sim, eu vou até em Effects, digito aqui, Warp Stabilizer e lanço também sobre a Layer que eu acabei de criar. Beleza. Feito isso, eu posso aplicar também uma cor, essa corzinha eu já apliquei no vídeo que eu já deixei pronto. Beleza. O resultado de tudo isso que nós fizemos é isso aqui. Percebam. Eu fiz alguns efeitos de cor, dei uma corrigida em algumas questões, mas se você seguir os passos, esse é o resultado que você vai ter. Ok? Bacana, né? Tem outros vídeos que eu já fiz Hyperlapse, inclusive até melhor do que este, mas depende muito de onde você vai aplicar, da velocidade do drone, das condições do tempo, enfim, depende de uma série de fatores para que o teu Hyperlapse realmente saia com a melhor qualidade possível. Bom, pessoal, agora a hora do jabá. Se você não curtiu o canal ainda, curte, já deixa aquele like. Toda semana eu estarei postando um vídeo sobre dicas relacionadas ao audiovisual, seja drone, seja áudio, seja vídeo, qualquer coisa que tenha relação com audiovisual eu estarei publicando no canal. E até junho deste ano estaremos lançando uma novidade que vai transformar o seu jeito de pilotar drone. Beleza? Ficou curioso? Você tem drone ou está pensando em comprar um drone? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com o seu drone e não importa o drone que você tenha. Então, se ficou curioso, deixa aquele like, deixa aquele like, desculpa, se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para você. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!